Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da nossa TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Esse programa de hoje é um programa temático, nós resolvemos falar assim porque realmente ele trata de um tema e que hoje, por exemplo, nós teremos o doutor Diego Paim aqui falando sobre jogos eletrônicos, é exatamente sobre isso que nós vamos tratar o programa. É porque é um programa temático, ele vai tratar dessa história toda dos jogos eletrônicos. Está bem? Então, está. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, Machado. Tudo bem. Faço aqui uma saudação inicial para toda a equipe da TVE, sempre muito atenciosa, muito querida conosco e um alô especial para os nossos consumidores e consumidoras fiéis aqui, essa audiência mais do que qualificada que nós temos aqui na TVE. Pois é, eu vou colocar até os óculos, doutor, aqui, porque eu vou lhe contar uma coisa, tem perguntas aqui que são realmente extremamente, todas elas são importantes, agora tem algumas aqui que são muito mais importantes do que a importância. Os jogos eletrônicos, fala o doutor Diego Paim. O que são jogos eletrônicos, doutor Diego? Então, vamos começar pelo início, não é, Machado? Claro. Os jogos eletrônicos, eles estão dentro do direito desportivo. Eu digo que o ramo do direito, ele é um oceano de oportunidades. Lá no escritório, eu só faço a área trabalhista e a área desportiva. E dentro da área desportiva, eu tenho dado aula, dado palestras, muito voltado para os jogos eletrônicos, que é uma modalidade relativamente nova, principalmente aqui no Brasil e no direito desportivo, e que está muito em voga. Então, para o pessoal de casa entender, Machado, primeiramente, o que são jogos eletrônicos? É qualquer tipo de jogo que envolva a tecnologia eletrônica. Então, isso passa por videogame, jogos de computador, até mesmo os jogos de celular. O pessoal ali que joga aquele joguinho, qualquer joguinho de celular, aquilo é um jogo eletrônico. Os jogos eletrônicos, eles começaram a surgir na década de 50 ainda, Machado. Óbvio que era muito analógico antigamente, eram jogos muito mais simples. Ali pela década de 70, surgiu o Atari, Machado deve lembrar, dos primeiros jogos de Atari ali, de painel. O Pac-Man, que é um jogo muito famoso da década de 70. Na década de 80, foi lançado o Donkey Kong da Nintendo, aquele joguinho do macaquinho que fica pulando lá. Na década de 90, foram lançados os jogos de console, o Super Nintendo, os PlayStations, o pessoal conhece muito. E atualmente, Machado, quantos jogos vocês acham que existem catalogados no mundo? Não sei. Mil, cinco mil, dez mil? Aproximadamente 43 mil jogos, 43 mil títulos catalogados no mundo. 43 mil? 43 mil. E a cada ano só cresce, obviamente. Se nós compararmos com o futebol, que é o esporte, o maior esporte mundialmente conhecido, o futebol tem o quê? Umas dez modalidades? Tem o futebol de campo, o society, o futebol de areia, o futsal. O que mais? Exatamente isso. É, vamos botar aí no máximo dez modalidades. Jogos eletrônicos tem 43 mil. É um oceano imenso de modalidades. E é um mercado, Machado, que já há mais de uma década, ele supera o cinema, por exemplo, e a música, em termos econômicos. Ah, é? É. Em 2023, esse mercado, ele girou mais de 200 bilhões de dólares, Machado. É um mercado... Quantos bilhões? 200 bilhões de dólares. Por isso que eu digo, ele já superou, há mais de uma década ele vem superando, em termos financeiros, em termos de fatia de mercado, que a gente chama, market share. Já superou a indústria do cinema e da música, Machado. Que coisa. E é um mercado que o direito, agora que ele está se preocupando mais. Então, por isso que eu achei muito importante trazer esse assunto para o pessoal que está nos assistindo, porque é um assunto muito relevante. Deixa eu fazer uma pergunta, doutor Diego. Esses jogos são considerados já como esporte? Bom, aí nós entramos na principal polêmica da atualidade que envolve os jogos eletrônicos. Eu mencionei, Machado, diversos tipos de jogos, né? O Pac-Man, qualquer joguinho do celular ali, desde aquele joguinho do Snake, né? Da cobrinha que nós tínhamos no celular mais antigo, até agora, diversos jogos que nós temos ali, Candy Crush, enfim, Free Fire, diversos jogos na palma da mão, jogos em alta resolução, jogos com inteligência artificial, jogos de internet ali, que tu joga com uma pessoa aqui, tu joga com alguém do outro lado do mundo, né? Esses jogos, eles têm o lado do entretenimento, mas também têm o lado das competições. E hoje em dia, Machado, tem competições milionárias. Se nós somarmos a premiação paga somente em 2022, dos 10 jogos, os 10 principais jogos, que aí entra o Dota, o League of Legends, o Counter-Strike, o Valorant, entre outros jogos, se nós somarmos a premiação paga só em 2022, dos 10 principais jogos, a gente chega a uma cifra, Machado, de mais de 850 milhões de reais, somente nos principais 10 jogos e somente em 2022. E em 2023 essa cifra foi um pouco maior ainda, mas eu não consegui captar o dado exato, então eu preferi trazer o dado de 2022. E nem preciso falar que em 2024 agora a expectativa é que essa premiação seja ainda maior, porque é um mercado que ele só cresce, Machado. E aí o pessoal pergunta, mas isso é esporte ou não é esporte? Nós temos que analisar há pouco tempo atrás, em 2023, no início de 2023, a então ministra do esporte, a Ana Moza, ela falou publicamente que não, isso não é considerado esporte. E eu até peço aqui, Machado, para ler rapidamente o que ela falou. Ela deu uma declaração à ministra Ana Moza, que era então ministra do esporte, ela falou o seguinte, abre aspas, a meu ver o esporte eletrônico é uma indústria de entretenimento, não é esporte. Você se diverte jogando videogame, mas você só se divertiu. O pessoal, ah, mas o pessoal treina para fazer. Treina, assim como o artista. Aí ela comparou com a Ivete Sangalo. Assim como a Ivete Sangalo também treina para dar show, mas ela não é uma atleta da música. Ela é simplesmente uma artista que trabalha com entretenimento. O jogo eletrônico não é imprevisível. Ele é desenhado por uma programação digital cibernética. É uma programação fechada, não é aberta como esporte. Então ela falou duas coisas aqui, Machado. Ela disse que não é esporte, por quê? Porque ele não é imprevisível, ou seja, ele tem o resultado previsível. E a pessoa, ela treina, mas ela só se diverte. E eu digo que a ministra fez uma fala equivocada, Machado. Tanto que, claro, ela deu a opinião dela particular como ex-atleta. Ela viveu uma vida inteira com uma modalidade específica na cabeça dela. Então, para ela, saiu daquilo, não é mais esporte. Mas o atual ministro, que é o ministro Fufuca, Machado, ele pensa diferente. Ele pensa que sim, é esporte. Ele, inclusive, criou uma subpasta no Ministério do Esporte para os jogos eletrônicos. Atualmente, Machado, o pessoal treina para competir. O resultado, ele é sim imprevisível. O meio eletrônico, ele é somente uma ferramenta para que o pessoal jogue. O atleta está ali competindo, a programação, ela é aberta. Eu estou jogando FIFA com Machado, por exemplo, aqui. Não se sabe quem é que vai ganhar. Então, o jogo, ele sim, é imprevisível. Ele demanda muito treinamento. Hoje em dia, Machado, tem clubes, assim como tem Flamengo, Grêmio, Internacional. Tem clubes de jogos eletrônicos. Tem clubes que contratam atletas para competir. Essa competição tem regras. Eles têm jornada de treinamento. Eles têm que cumprir uma rotina de trabalho. Eles obedecem ordens desse clube. Eles são verdadeiros atletas. Então, atualmente, não se pensa mais em esportes eletrônicos como sendo aquele adolescente, normalmente com sobrepeso introspectivo, que fica em casa jogando isoladamente. Não, hoje em dia, o jogo eletrônico é muito diferente. O jogo eletrônico, hoje, ele alcançou um patamar global de competição de alto rendimento, Machado. Os atletas, eles têm treinos de fisioterapia para aguentar uma competição em questão de postura ergonômica, em questão da mobilidade, coordenação motora fina. Ele tem que ter um raciocínio lógico rápido. Ele se desgasta, não só fisicamente, como mentalmente, para competir. E eu posso fazer um comparativo simples aqui. O xadrez, por exemplo. A Fórmula 1, que o piloto está sentado. Ele, basicamente, mexe pouca coisa do corpo. O tiro ao alvo, o arco e flecha, também são modalidades esportivas que não demandam tanto esforço físico, como o vôlei e o futebol, por exemplo. Mas não é por isso que vai deixar de considerar esporte. E, para finalizar a minha fala aqui, nesta pergunta aqui, se é esporte ou não, já virou modalidade olímpica, Machado. A partir de agora, vamos ter jogos eletrônicos nas Olimpíadas Oficiais. O COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, já anunciou que vai incluir modalidades esportivas em forma de simulação. Então, vai ter, por exemplo, futebol e vai ter o futebol virtual. Então, vai ter nas Olimpíadas as modalidades de jogos eletrônicos. Doutor Diego, tem duas perguntas que eu vou pedir para o senhor, por gentileza, para me responder depois do intervalo. Em primeiro lugar, por que o senhor citou o Atari? Desde me chamando lá e disse, olha, o Machado, por exemplo, jogou muito o Atari. Então, isso é uma coisa. E a outra coisa é que nós vamos seguir tratando de temas e o tema é jogos eletrônicos. Vamos lá. Estamos de volta ao programa O Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de um tema realmente especial, trazido aqui pelo doutor Diego Paim, que são os jogos eletrônicos. E eu gostaria de saber, doutor Diego, como funcionam as competições entre os jogos eletrônicos. Muito bem. Para quem começou a nos acompanhar agora, Machado, eu vou repetir o que eu falei no bloco passado. Em termos de competição, eu estou com os dados aqui de 2022. Se nós pegarmos os dez principais jogos de competição a nível mundial e as premiações pagas em 2022, os prêmios somados, eles passam de 850 milhões de reais. Barbaridade. É uma premiação muito alta. E atualmente, a audiência que tem essas competições, Machado, porque pensa o seguinte. Um jogo de futebol, nós temos ali o estádio, 40 mil pessoas ali, e o pessoal que assiste em casa. O que dá mais, talvez, umas 50 mil, não sei exatamente, mas tem os índices lá do Ibope. Agora, uma competição, por exemplo, de Counter Strike. Nós temos a arena, em que eles fazem a competição de modo físico. E essa competição, ela é passada, Machado, pela internet. E nós alcançamos milhões de espectadores. Então, imagine que isso se traduz em renda para quem está promovendo o jogo. Então, resumindo, são competições milionárias. E como é que elas funcionam? Respondendo aqui a pergunta que o mestre Machado fez. Como é que funcionam as competições? As competições, elas são sempre organizadas, Machado, pelas desenvolvedoras dos jogos. Nós não temos, no meio eletrônico, os tribunais de justiça desportivo. E isso, ao meu ver, é um problema. Por quê? Nós temos, por exemplo, vamos falar de futebol. Nós temos o FIFA, que é o jogo mais popular de futebol eletrônico. Então, nós temos a FIFA, que é a dona do jogo. Ela promove os campeonatos. Ela tem um regulamento próprio, com regras próprias dos jogos, requisitos próprios para se inscreverem no campeonato. Se cometerem faltas, que ela determina que é falta, que é uma infração, a própria FIFA vai punir sumariamente e o atleta ou o clube não vai ter a quem recorrer, justamente pelo que eu falei. Porque nós não temos um tribunal de justiça desportivo no meio da competição eletrônica. Então, a desenvolvedora, ela produz o jogo, ela cria as competições e aí nós temos dois tipos. Tem as competições abertas e as fechadas. As fechadas, elas funcionam basicamente como ligas. Que nem a NBA, a NFL, a CBF, por exemplo, tem as ligas dos clubes específicos inscritos naquela liga. E tem competições abertas, que daí tem lá o programa da competição e se inscreve quem quiser para competir. Outra questão interessante, Machado, o doping. É, por isso que eu ia perguntar agora, se existe doping nos Jogos Lesânicos? Ótima questão também. As desenvolvedoras, elas contratam uma empresa terceirizada, especificamente para tratar do doping. Ela age basicamente como a agente de antidoping mundial, mas é uma empresa particular. De novo, Machado, porque nós não temos a influência do Tribunal de Justiça Desportivo. Na verdade, não há Tribunal de Justiça Desportivo dos Jogos Eletrônicos. As desenvolvedoras nem têm interesse que tenha. E os próprios atletas, eles, em princípio, não querem que tenha uma outra entidade regulando as competições. Mas aí nasce esse problema, Machado. Por exemplo, se alguém é pego por doping ou se alguém sofre uma nulidade ali na competição, se alguém é banido, por exemplo, é excluído da competição, a quem que ele vai recorrer? Não tem a quem recorrer. Hoje, no Brasil, Machado, existe uma luta lá no Congresso, junto ao Ministério do Esporte lá, para que seja validada, já existe no Brasil, a Confederação Brasileira de Desporto Eletrônico. E já existem também as Federações de Esporte Eletrônico. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos a Federação Gaúcha de Esporte Eletrônico. E nós temos, a nível nacional, como eu falei, a Confederação Brasileira. Só que, atualmente, o Congresso e o Ministério do Esporte ainda não validou a atuação delas nas competições. E esse é um pleito que está no Congresso. Acreditamos que, em 2024, agora, ele vai ser atendido. E vai ser importante, Machado, para que nós temos, assim como no futebol, algum atleta é punido. A quem que ele recorre? Ao TJD. Ah, ele pode recorrer? Pode recorrer. Tem o STJD, dependendo do tipo de competição. Teve alguma nulidade no processo administrativo? Ele pode recorrer também à Justiça Comum, né? Depois de esgotada a esfera administrativa, que é o TJD. Mas, no meio eletrônico, não tem isso, Machado. Infelizmente. E o DOP, como o Machado questionou? O DOP funciona assim. A desenvolvedora do jogo contrata uma empresa antidopagem e ela vai atuar ali, vai fazer algumas testagens, né? Se desconfiar que teve alguma alteração nas regras da competição, se alguém usou algum meio ilícito. E no esporte eletrônico, não é muito voltado para a questão física, Machado. Ah, que usou uma substância física para melhorar o rendimento. Isso não é muito usado. O que o antidoping, no jogo eletrônico, ele mais detecta são as fraudes eletrônicas. É o pessoal que usa uma manha, como a gente fala, um cheat, né? Para se sobressair no jogo. Quando a competição é remota, às vezes a competição exige, lá nas regras, que tenha uma câmera ligada durante toda a competição sobre aquele jogador, para que a desenvolvedora observe se não tem nenhuma outra tela de auxílio que ele está usando de forma ilegal, né? Ou se ele não está usando nenhum outro equipamento que a empresa não permite para a competição. Enfim, mas existe sim a dopagem, o controle de hack, de cheat, de interferências e de fraudes nas competições. Só que em vez de ser administrada por uma entidade desportiva, no caso do jogo eletrônico, hoje ela somente é administrada e julgada pela própria desenvolvedora do jogo. Me diga uma coisa, doutor Diego, os atletas, eles têm direitos trabalhistas ou não? Machado, essa é uma questão importantíssima. De novo, hoje em dia o jogo eletrônico não é mais aquele jogo que o adolescente chegava em casa ali e ficava jogando a tarde inteira ali, né? Um jogo mais de entretenimento. É verdade. Hoje em dia nós temos isso também. Mas, além disso, nós temos o esporte eletrônico. O esporte eletrônico de alto rendimento, que demanda uma jornada diária de treinos, Machado. Repito, hoje em dia nós temos clube que eles fazem as gaming houses, clube com sede física. Tem atletas que inclusive moram nesses clubes, Machado. Atletas do interior, que eles vão para a capital e residem nesses clubes. Repito, são clubes que nem um clube de futebol. Eles têm um vestiário lá, tem dormitório, tem salas de treinamento com computadores, eles cumprem jornada de horário, eles cumprem ordens daquele clube, eles fazem competições, eles ganham salário, o clube ganha o valor das competições e reparte com os atletas. Então, hoje nós temos que analisar o seguinte, Machado, o direito do trabalho, ele é um só, né? Fazendo uma análise genérica. Se nós tivermos uma relação em que nós temos um atleta que ele é empregado de um clube, e aí de novo, ela vem eu de novo falar do artigo 3º da CLT. O que diz a CLT? Se nós tivermos uma relação em que uma pessoa, ela tem onerosidade, ou seja, ela recebe valores pelo trabalho, ela tem uma habitualidade de prestação de serviço, ela tem uma pessoalidade, ou seja, ela que pessoalmente presta o serviço, e uma subordinação, ou seja, ela obedece ordens e diretrizes daquela empresa, daquele empregador, ela é empregada. E se o atleta, ele é empregado, ele tem sim direitos trabalhistas, Machado. Ele vai ter direito a ter hora extra, se ele passar da jornada contratada ou jornada legal, vai ter direito a férias, 13º, FGTS, e todos os direitos de quem tem uma carteira de trabalho assinada. Qual que é o grande problema no Brasil, Machado? É que os clubes, até hoje, costumam não fazer, não assinar a carteira dos atletas. Antigamente, os clubes nem contrato faziam. Aí começou a dar problema, teve inclusive um atleta que morreu, Machado, numa competição, e aí o clube tomou um processo, a família conseguiu reconhecer vínculo trabalhista, e o clube teve que pagar uma indenização para a família. Porque ele sofreu um desgaste muito forte, psíquico. O grau de treinamento era tão intenso que ele sofreu um distúrbio psíquico, teve um AVC e veio o falecimento, infelizmente. E aí os clubes passaram a fazer contratos de prestação de serviço. Mas, repito, se for um empregado, um atleta empregado, esse contrato é inválido. É nulo de pleno direito. A empresa, se contratar um atleta como empregado, ela tem que assinar a carteira, e mais, Machado, nós temos no Brasil a nova lei geral do esporte, que ela abarcou a antiga lei Pelé. E na lei Pelé lá, assim como na nova lei geral do esporte, o atleta tem direitos específicos desportivos. Então o atleta, além dos direitos da CLT, que tem aplicação subsidiária, ele vai ter direito aos direitos do atleta que está lá previsto na nova lei geral do esporte, que entrou em vigor em 2023. Eu quero saber do senhor, doutor Diego, qual é a atuação do advogado na área dos jogos eletrônicos? Bom, Machado, o advogado, ele tem uma área de atuação, eu digo, né, costumo falar, o direito, a advocacia, é um oceano de oportunidades. Eu, atualmente, tenho especialidade na área trabalhista e na área desportiva. Dentro da área trabalhista, eu também tenho uma certa especialidade. E dentro do meio desportivo, também tenho essa especialidade dos jogos eletrônicos. Claro, atendo jogador de futebol, atendo empresário, a gente, né, intermediário do jogador com clube, atendo entidades desportivas e também tenho atendido muito o pessoal da parte dos esportes eletrônicos. Pensa o seguinte, Machado, toda relação jurídica tem um contrato, seja ele verbal ou escrito. Quando nós entramos no estacionamento de um shopping, por exemplo, e eu emito o ticket na cancela e aperto o botãozinho e sai o ticket, eu estou fazendo um contrato verbal com o estacionamento. E o estacionamento para comigo. É uma relação em que há direitos e deveres de ambas as partes. Se nós pensarmos num contrato de futebol, é um contrato maior ainda, né, perto de um contrato de estacionamento que eu usei aqui como analogia, é um contrato que envolve muitas especificidades. tem pagamento de valor altíssimo, nós pegarmos um contrato de um jogador de futebol ou até de um atleta do meio desportivo, tem um valor alto, tem o aspecto trabalhista, tem o aspecto fiscal, tem o aspecto de propriedade intelectual, tem o aspecto criminal, tem o aspecto da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, resumindo, Machado, o advogado atua tanto na parte preventiva, dando consultoria para os atletas, para os clubes, para os empresários, como na parte contenciosa, ou seja, quando há um processo, quando deu processo, quando deu errado um contrato e precisa virar processo, aí as partes têm que recorrer aos advogados especialistas no direito desportivo e mais ainda nos jogos eletrônicos. mesmo que o Dr. Diego não tenha respondido à pergunta que eu fiz sobre o Atari, por que ele me chamou, por que ele lembrou de mim na hora em que falou no Atari, é bom, mas deixa assim. Dr. Diego, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta que hoje tratou especificamente dos jogos eletrônicos. Muito obrigado, Dr. Diego Paim, e lembrando a vocês que eu estarei de volta amanhã nesse mesmo horário e aqui mesmo. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri